Bom dia menino e menina também, tô aqui no meu quintalzinho aqui ó, filmando aqui pra vocês que as plantas estão todas produzindo, olha que flor de acerola linda, inclusive tem uma abelhinha ali se lambuzando ali de pó ali no meio ali ó, dá pra ver direito, mas vamos lá, vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, de alguns mitos e verdades, tenho feito aqui já algumas estaquias, alporquia e enxertia, e outras eu estou aguardando o resultado. Guardando o resultado de que? Por exemplo, se quer uma jabuticabeira híbrida, ela produz rápido, eu tenho visto aí que algumas enxertias que a gente faz, pra que enxertia? Pra muda nova, entender que já é uma muda adulta e começar a produzir precocemente, porém algumas, pelos meus estudos aí, você faz a muda, ela começa a produzir, porque ela já tá soltando flor já, ela já tá pra dar flor, aí depois a próxima carga demora muito, sete anos, oito anos pra voltar a dar carga novamente, então é tipo assim, a gente vê muitos vídeos aí na internet aí falando, Ah não, você enxerta uma muda que já tá produzindo e o pé fica, começa a produzir precocemente, vamos ver se isso acontece realmente, na prática fazendo, ó, aqui eu tô com o pé de acerola aqui, ó, o pé de acerola tá todo florido aqui, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, Eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer uma estaquia dele, desse pé de acerola aqui que tá produzindo, tá cheio de flor, cheio de flor mesmo, as abelhinhas estão se acabando aqui, E vamos ver se isso acontece mesmo, se acontece de, de produzir precocemente, e se vai acontecer isso nas próximas cargas, né, porque uma coisa é aqui, ó, tá pra sair florzinha aqui, ó, E eu vou fazer a estaquia, aqui pode até dar um fruto, eu quero ver depois, posteriormente, então tem alguns mitos e verdades aí, de enxertia, de alporquia, que as pessoas mostram aí, às vezes aí, bonito, fazendo, tendo resultado, Porém, não mostra os erros, não mostra as coisas que não dá certo, então vamos ver, vamos ver se isso vai acontecer realmente, eu vou fazer, e vocês vão acompanhar aí, o passo a passo, Inclusive, tá aqui, ó, a enxertia que eu fiz até agora, não deu sinal de nada, e quando der, será que vai produzir, é, outra variedade de, outra espécie de, 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 de jabuticaba aqui, no caso, será que vai acontecer isso? Vamos ver se vai acontecer realmente, se vai ter registro disso acontecendo, vamos ver, vocês acompanhem aí o canal, beleza? Beleza? Um abraço a todos, ajude a compartilhar isso, ajude a divulgar o canal, beleza? É pequenininho, mas tá crescendo, aos pouquinhos, olha aí, ó, Então, hoje é dia 22 do 11, 22 do 11, continuando, filmando aí os mitos e verdades, olha aí, ó, aquelas acerolas que eu filmei pra vocês, já tá amadurecendo já, Agora, vamos ver, a, está aqui a que eu fiz, é, o, sistema tipo estufa, vamos ver como é que tá? Ó, essa aqui, ó, eu fiz, ó, e não fiz tipo sistema de estufa, olha como é que tá, agora, olha como que tá, o sistema aqui de estufa, olha como é que tá brotadinho, ó, Vamos tirar aqui pra vocês verem, não é bom tirar não, viu, pessoal? Já adianto pra vocês, que não é bom tirar, pera um pouquinho que tá, tá duro aqui, só um minuto, Consegui aqui tirar, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, tá vendo? Se eu tirar e deixar destampado isso aqui, eu já comprovei, e já adianto pra vocês, que isso aqui vai murchar e vai acabar perdendo a sua muda, não tira, não tira, vai tirando aos poucos, Você abre essa tampinha aqui e observa de um dia pro outro, se essas folhinhas aqui começarem a murchar, coloca de novo, não, não tem raiz, não tá pronto pra fazer isso, beleza? Então eu vou cobrir aqui, eu tô filmando aqui pra vocês, e comprovando alguns mitos e verdades, ó, isso aqui, ó, eu fiz uma estaquia também, sem ser sistema de estufa, e tá aí, ó, morreu, isso aqui, ó, já tá seco já, ó, já morreu já e nada de brotar, E aqui, eu não tô colocando nada de enraizador, nada que o pessoal fala, às vezes tem que comprar enraizador, isso e aquilo, não, não fiz nada disso, Só coloquei a terra com um pouquinho de areia pra ela ficar bem soltinha, e tá aí, ó, ali, ó, desse pé de acerola que tá produzindo aí já, beleza? É, eu vou filmando a cada dia pra vocês acompanharem, tá bom? Aqui tá as minhas abelhas, tem um pouco aqui, ali tem um margaridão, o pé de oropronobis ali tá crescendo bastante, E tem outras aí, que eu filmei nos vídeos anteriores, e tem vídeo aí no canal, dá um vídeo, dá uma olhadinha no vídeo do canal, desse aqui, ó, Dessa goiabeira aqui que eu fiz, ó, ela tá crescendo, ó, não tirei ainda, ó, não tirei ainda, tá aí, olha que linda que tá, ó, se eu tirar, ela vai morrer, Então, eu aconselho, não tira, espera um tempo, beleza, galera? Vamos dando continuidade aí no vídeo, outro, vou esperar mais alguns dias e vou filmar pra vocês verem, tá? Que tem muita coisa aí que fala aí, mas não é verdade não. Tchau, obrigado!